Oi pessoal, eu me chamo Valéria Bertoldi, sou professora de Zumba aqui no Graciosa e mais uma vez convido você a vir dançar comigo nessa aula que tem aproximadamente 25 minutos de duração e você não precisa de material nenhum, só trazer muita energia. Vamos começar? Música 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 Dizem que por outro mal não vai chorar No Pero se lhe põe na canção Le dá uma depresão Tonta Llorando não começa a chamar Mas ela vai embora Será porque com outra está Fimendo que outra se pode dar Mas eu disse agora este chanto por nada Agora sou uma chica mala E aí você escutando comigo A big midi Não reserve o gabrito Por que você fica olhando Não 서� Interpreende Eu não sei o que é Eu lembro Até eu realized Você foi uma estrela E aí So não me ornece Você nãoima Eu. Aí Eu. Dizem que não me soa Não me soa You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mami on the drums Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aideos miro, oh my god, call me mamacita I've been trying to call, I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love, maybe I'm going through a drought, you don't even have to do too much You can turn me on with just a touch, baby Sin city's cold and empty, no one's around to judge me I can't see clearly when you're gone, oh, oh And I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one that I just Hey, hey, hey I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive, baby Oh, the city's cold and empty, no one's around to judge me I can't see clearly when you're gone, oh, oh And I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one that I just I'm just holding back to let you know I can never say it on the phone I said, we'll never let you go this time I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch Go I mean, me will stop Every time you look at me That way I mean, me will stop All the dirty things you need Every day A mí me gusta En cada detalle que te hago Y que me haces bien It's what I like Yeah, yeah, yeah It's just what I like A mí me gustan las mujeres When they shake that, ya, ya A mí me gusta When they want it, go and get it, ya, ya A mí me guu A mí me guu A mí me guu Oh, 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 oh Que me gustan los machos y que coman cuca Que haciendo el amor me jale en la peluca Él me dijo que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero, no te confundas I like girls, they kiss on girls Eso me pone on fire I like working, I like working All my haters, yeah, yeah Yo tengo el sazón de una afro-latina Y muevo mi cintura como Shakira La cardianita to fly mamacitas Bad bitches me gustan todita A mí me gusta la mujer When they shake their yeah, yeah, yeah A mí me gusta when they wanna go and get it A mí me gusta, a mí me gusta A mí me gusta Ponte creativa Todas las mujeres son hermosas Pero las más que me gustan son latinas Ela não é lesbiana, mas às vezes escondida, a sua amiga se la tira Ao ritmo da música, ela se mueve as caderas, se me pone hiperativa Há-las coisas e não a pilla, já, já, já Hemos feito de tudo, de tudo Tu di de que forma e de como eu escojo Toda essa suciaria, ela volveria a ser Ela é minha alma gemela, nós dois somos adictos ao ser A mim me gusta a mulheres quando elas se mexam A mim me gusta quando elas querem ir e ir e ir A mim me gusta, a mim me gusta, a mim me gusta Tra! 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 Fique tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura Ya me entra tu llave Esa calentura Yo trate el aguaje Que tu en este vuelo No tienes pasaje Esta noche queta pero tu no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya paso Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te fallo Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y mi cama suena Y mi cama suena Y mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y mi cama suena y suena Dices, que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Bom, 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 bom Mi cama suena e suena 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 Todos misisonos Esta en collapsed Qui é la eterna Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Eu não sei de poesia Ni de filosofia Só sei que tu vida Eu la quero en la mía Eu não sei Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu, tu No hay nadie como tu, tu Si me dejas yo soy la guja de tu Mi muñeca, tu, tu Yo te quiero pa' mene Si me dices que se, se Me muero y te acurruco Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en dieciséis Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en dieciséis Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Yeah Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu 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 Yo triunfo Parabéns se você chegou até aqui E dançou a aula inteira junto comigo Espero que você tenha se divertido Tanto quanto eu E até a próxima Vamos 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 E se isso aí